Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Que ótimo que vocês estão bem. Eu sou a Prolília, do Instituto Anjos Solidários, do Seymari José, e faço parte do mini grupo 1A. Família, crianças, desejo a vocês um excelente dia. Hoje, a Pro contará a história da aranha e a uva, isso mesmo. E no término de nossa videoaula, a Pro colocará a musiquinha da aranha, tudo bem? Vamos dar início? A aranha e a uva. Quem escreveu essa história, quem teve a ideia dessa história, foi Eleonor Bial. Vamos lá? A aranha e a uva. Olha só, a aranha e as uvas, crianças. Olha só. Certa vez, a aranha procurava um lugar, olha a aranha, procurava um lugar para construir teia, sua teia. Porém, ela queria que fosse no local que não oferecesse perigo e que tivesse comida farta. Hum, dona aranha, dona aranha, a dona aranha, então, olha só, construiu a sua teia, olha só, a teia da aranha. Olha quanta teia, a aranha lá, construiu a sua teia. Então, ela construiu sua teia numa parreira linda, que atraía muitos insetos e montou sua casa. Olha a casinha dela lá. Aí, ela ficou lá, sua teia montadinha lá, escondidinha. Olha a aranha aqui, ó. Isso, dona aranha. Ficou lá, comendo os insetinhos que passaram. Viveu ali durante muito, muito tempo, tranquila e sossegada. Porém, tudo que é bom também tem fim. Chegando a época da colheita, época, crianças, em que nós temos que colher as frutinhas, a uva, para nós comermos, ficarmos fortes também, crianças. Todas as uvas foram colhidas. Olha, as uvas foram colhidas, foram... Tá vendo, ó? Foram colhidas as uvas. Todas as uvas foram colhidas. Não havia mais uvas lá, crianças. Olha. Se não havia mais uvas lá, também não havia também as mosquinhas que a dona aranha se alimentava. Hum, e agora, dona aranha, como que você vai fazer? Acabou as uvas, né? E elas foram colhidas e levadas para a vinícola, onde se faziam e eram espremidas. Olha, espremidas para se fazer suco de uva. Hum, que delícia. E entre elas estava um cacho de uva, onde a dona aranha estava escondida. Crianças, e agora? Que só não foi espremida porque, olha, a dona aranha saiu correndo, crianças. Ó, ui, ela correu a dona aranha. E o feitiço quase virou contra o feiticeiro. O mesmo cacho de uva que atraiu a tantos insetos, tanto alimento para a dona aranha, quase acabou com a vidinha da dona aranha. Quase a dona aranha virou suco, crianças, tá vendo? Então, às vezes, a gente tem que observar bem o que estamos fazendo, crianças. Nem sempre nós estamos fazendo aquelas coisas que o papai e a mamãe pedem para nós. Embora nós temos que brincar bastante, temos que arrumar nossas coisinhas também. Prestar atenção, observar bastante. A mesma coisa a dona aranha. A dona aranha, ela achou que ela construindo a casinha dela aqui nessa parreira, ninguém ia incomodar com muitos bichinhos que ela não teria que fazer nada. Não, ela teria que fazer sim. Ela teria que se cuidar, se alimentar melhor, porque ela, no meio das parreiras, ela quase foi espremida igual as uvazinhas, viu, crianças? Então, temos que ajudar os papai e a mamãe, sempre observando, prestando atenção em tudo, viu, crianças? Agora, a Pro colocará a musiquinha da aranha sapateadora, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Batendo perna para lá e para cá Eu nunca vi uma aranha sapatear Me dá licença que agora eu vou mostrar Tá vendo, crianças? A aranha ficou só naquele cantinho dela lá esperando a comidinha na boca. Tem horas que a gente tem que se movimentar bastante para nós ficarmos mais alegres e mais perceptíveis com a situação em nossa volta, crianças. Temos que prestar atenção, brincar bastante, não ficar só no cantinho esperando, tá bom? Temos que brincar, nos movimentar, ajudar papai e mamãe e crianças sapateando, dançando e se movimentando. Eu espero que vocês tenham gostado, beijos, tchau!